Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Dicas Kong e nesse vídeo vamos falar de um novo recurso aí pessoal, do Playfubit então pra quem não conhece o Playfubit eu vou dar uma breve explicação que é um site de apostas, onde você, totalmente grátis, deixa eu frisar aqui não é preciso você colocar dinheiro na plataforma porque ela tem um próprio sistema de pontos ali onde você adquire esses pontos, como é que você adquire os pontos iniciais? fazendo login na plataforma, por exemplo, quando você se registra, você ganha 4 mil pontos pra você começar aí cada vez que você faz login na plataforma, você ganha mais 200 então mesmo que você perca todos os seus pontos, tem como você recomeçar de novo vou deixar o link na descrição do vídeo para você ter mais informações sobre a ferramenta e caso você quiser se cadastrar também pelo link é possível fazer o cadastro, beleza? então você pode escolher aqui o seu esporte favorito, tem aqui o futebol pra quem, os brasileiros aí que gostam de futebol, o campeonato brasileiro daqui a pouco começa então dá pra você ganhar bastante pontos aí vamos supor que você tem lá duas partidas, por exemplo, Palmeiras e Corinthians aí você joga no pé de um, se você joga um tanto de pontos no pé de um se o outro ganhar você perde, tá? e se empatar também você perde e se o seu time que você postou ganhar, você ganha então com isso você ganha pontos, tá? como vocês podem ver aqui, tem 201.747 pontos, tá? aí o que você pode fazer com esses pontos depois? você pode trocar por prêmios, tá? você vem aqui em prize aqui, ó deixa eu dar um clique aqui pra vocês verem tem alguns prêmios aqui que você pode colocaram mais prêmios, eles sempre estão alterando isso aqui, ó a última vez que eu entrei não tinha o Scree, não tinha o NetTeller também que é bom caso você queira receber dinheiro mesmo você não queira receber vale-presentes e os vale-presentes aqui, eles estão poucos estão poucos, mas como eu falei pra você eles sempre estão mexendo aqui às vezes tem coisa, daí passa um tempo eles tiram aquilo tem aqui o Xbox Live, tá? você pode conseguir por 990 mil pontos tem aqui o vale-presente de 15 dólares pra você receber da NetTeller que é um sistema aí semelhante ao PayPal antes tinha PayPal, também tiraram, tá? mas enfim, então é basicamente isso você aposta seus pontos que esses pontos você pode conseguir de graça fazendo login na plataforma se cadastrando indicando outros usuários também e você vai jogar esses pontos e você tem que tentar multiplicar eles apostando esses pontos nos jogos que tem aqui futebol, basquetebol, tênis, esportes e aqui tem outros também agora a novidade que eu vou falar pra vocês é que eles colocaram aqui o sistema de... o presente de referência de usuário como é que funciona isso? você vai falar sobre a plataforma você vai divulgar o seu link de afiliado tá? no Facebook, no WhatsApp, no Instagram ou no Twitter e se você conseguir 500 indicados no mês que nem a gente tá no mês de abril se você conseguir 500 no mês de abril você ganha 10 dólares que você pode trocar na NetTeller NetTeller e na Skrill que é um sistema parecido com o Paypal tá? e daí, dessas plataformas você pode... é... transferir pra sua conta bancária tá? se você conseguir mil você consegue 20 dólares se você conseguir 5 mil você consegue 100 dólares que é um valor bem atraente aí, né? lógico que esse número também de você conseguir é um pouco difícil mas pra quem tem canais no YouTube pra quem tem páginas com bastante curtidas no Facebook pode conseguir facilmente isso aí e 10 mil, tá? você consegue 200 dólares então essa é a novidade desse mês então, se você quiser entrar na plataforma se você não conhece ainda ou se você quiser só entrar pra postar e tentar ganhar os prêmios você pode se você quiser tentar lógico que se você entrar pra ganhar os prêmios também você vai pegar o link do seu afiliado que você pode pegar nessa página aqui mesmo você vem aqui Invited aí você pega o link de afiliado de vocês aí vocês podem compartilhar via redes sociais ou colocar no blog de vocês ou colocar no vídeo de vocês assim como eu estou fazendo então clique no link abaixo pra você já começar com 4 mil pontos aí e poder iniciar suas apostas lembrando que não é um jogo onde você tem que colocar dinheiro pra você apostar você simplesmente você simplesmente ganha pontos fazendo login na plataforma e se cadastrando no link de outras pessoas pra começar com 4 mil pontos aqui também tem outras outras formas de ganhar prêmios que eu não explorei ainda mas deixa eu ver o que tem aqui aqui tá redes sociais ver os detalhes da promoção tá você ganha mil coins sweep takes deixa eu ver o que tem nesse sweep takes aqui ah tem também as pesquisas né geralmente esses sites assim de recompensas tem bastante pesquisa mas isso aqui eu não tinha visto aqui ainda não deixa eu ver se ele vai abrir aqui os sites pra fazer as pesquisas não sei se só tem a área ainda que está a manutenção essa área aqui bom aqui no é esse daqui abriu ah tá o top promos aqui ele abriu pessoal então tá aqui só você clicar para iniciar as pesquisas e com isso você vai ganhar pontos também deixa eu ver aqui tem no quick coins coins rápidos aqui por enquanto ah tem tá também pesquisas tá jogar o horizon chase ofertas diárias deixa eu ver o que tem aqui também pesquisa é então pra quem aceita pesquisas aí ó pode ganhar coins aí com pesquisa beleza tá mas só pra falar da novidade pra vocês falar um pouco também da plataforma tá então se você gosta de apostas online aí ó tá aí o playfubit mais uma vez link na descrição beleza essa foi a dica de hoje a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego tchau 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 Obrigado.